Ai, Marina... Que na doença mais sou eu, não é você, tá? Para com isso, Marina... Marina, eu conheço milhões de garotas no Rio. Você quer que eu faça o quê? Que eu finja que não conheça essas pessoas? Mas precisavam ser tantas, Jogo! Só na sala do cinema foram três? Não, e é impressionante como todas se penduram no seu pescoço. Quem você queria que eu fizesse? Não me encosta, não me abraça que minha mulher tá olhando. Isso é muito fácil pra você fazer piada, agora é pra mim, Jogo. Sou sua mulher. É muito chato ficar do seu lado com o sorriso amarelo, entendeu? Achando, fingindo que acho muito natural o festival de beijos. É natural, a partir do momento que você conhece as pessoas entre amigos, É natural a troca de beijos, você sabe muito bem disso. Faz parte da nossa cultura. O que eu sei, Jogo, é que eu estou vivendo a maldição da Luciana! Que me disse, o dia da nossa casa me aturando na minha cara que eu ia viver esse inferno, tá? Entrar com você num lugar e encontrar meia dúzia de gatinha e ficar na dúvida se você foi pra cama com alguma delas. Marina, chega de falar besteira! Chega de falar besteira! Cansei! Parou! Vocês não iam no cinema? É, a ideia era essa, a gente já tava lá dentro, aí voltamos. Brigamos! Brigamos não! Brigou! Você brigou comigo que eu tava louco pra assistir o filme e depois saí pra jantar do jeito que a gente combinou. Você sabe o que você tá fazendo, Marina? Não, eu não sei, o que que eu tô fazendo? Você tá arruinando o nosso casamento igualzinho a Heloísa fez com o Sérgio. Não me compara com essa maluca! Agora vou logo te avisando, eu não sou Sérgio não. Você não vem de faca de agressão pra cima de mim não, que eu te dou o troco. Ha! Vai me bater agora, Diogo, vai? Hum. Não vou bater, vou revidar. Ah, tá aí. Tá aí, tô pagando pra ver. Quero ver você me gostar. Ah, Marina. É, então dá um tapa na minha cara pra você ver se não vai pra outro. Diogo! Vai! Dá! Vai! Não é valente! Vai! Ai! Eu falei que dá, você duvidou? Diogo, meu pai, que é meu pai, nunca me encostou a mão. E você nunca enlouqueceu o seu pai do jeito que você tava fazendo comigo? Desgraçada! Eu vou... 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 Você me late! Que ódio! Que isso, Diogo? Batendo na menina? Não me bateram ninguém, só dei o troco. Só porque a mulher pode fazer o que quiser me fez pagar o maior mico na frente de todo mundo no cinema. Eu, hein? Muito mimadinha pro meu gosto. Marina! 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 Look at the pictures below. Marina, abre a porta que eu tô cansado, eu quero deitar. Marina! Vem cá, você tá achando o quê? Você tá com a razão? Você tinha que fazer o que fez lá no cinema? Ah, Marina, deixa de ser criança! Vai! Deixa de ser mimada! Abre a porta, pô! Vem cá, você acha que eu vou aguentar você assim? Chata desse jeito, pegando no meu pé? Eu não tô brincando não, hein? Você tá seguindo o caminho da Heloísa! Eu tô te falando! Marina! Depois não vai dizer que eu não dei chance, que eu te esnubei! Marina! Meu amor, abre a porta, pelo amor de Deus, Marina! Tô morrendo de cansaço, eu quero deitar. Abre a porta pra gente conversar. Marina! Ó, se eu soubesse que você ia armar esse circo, eu tinha ficado no Chile, que lá tava muito bom! Eu só voltei por causa de você, você sabia disso? Teu pai me disse que você tava triste, que não tava comendo direito. Por causa de você que eu voltei! Babaca, né? Babaca que eu fui! Você não vai abrir! Muito bem, não abre, mas também depois não reclama! Tchau! 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 Tchau!